Presidente, obrigada. Só queria registrar que poucos dias depois de todo o Brasil ficar estarrecido com a ameaça de um deputado dessa casa de implementação do AI-5, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi aprovada uma homenagem a Pinochet justamente no dia em que se camemora os direitos humanos no nosso país. Augusto Pinochet é responsável pela tortura de cerca de 40 mil pessoas e pelo assassinato de outros 3 mil que lutaram contra a sua ditadura sanguinária. E é inadmissível que depois dessa resposta enérgica que toda a sociedade brasileira deu a essa ameaça de autoritarismo, os deputados do PSL ainda insistam nessa agenda reacionária e fascista. Nossos mandatos do PSOL na Alesp já estão entrando com medidas jurídicas e administrativas para barrar essa atrocidade aos direitos humanos e ao povo brasileiro. Obrigada.